Como fazer o nosso intestino funcionar direitinho? As mulheres sofrem mais com esse problema, intestino preso, mas é ruim. Vamos saber algumas atitudes que devemos ter. A conversa é com a nutricionista Júlia Gabelotto. Júlia, boa tarde! Seja bem-vinda ao Ver Mais! Boa tarde, Gi! Muito obrigada pela oportunidade de a gente trazer esse tema tão importante. O que precisa, vamos lá, já começo de cara, o que precisa ser feito para o intestino funcionar direitinho? Hoje, assim, quando a gente fala de saúde intestinal, eu queria começar falando um pouquinho para os nossos espectadores que a gente jamais pode deixar de mencionar as protagonistas da alimentação, né? Que são aqueles seres que coabitam com a gente, que coexistem com a gente, que são as bactérias, os fungos, os vírus, que fazem parte de todo o nosso trato gastrointestinal. Eles são responsáveis por várias funções do nosso organismo, né? Desde melhora de sistema imunológico, eles mantêm a integridade da nossa mucosa, que é a parede que reveste, né? Ali, desde o estômago até a parede intestinal mesmo, auxiliam na absorção de alguns nutrientes. Então, a gente tem que sempre pensar em tratar esses seres da melhor forma possível, né? Como a gente gosta de ser tratado também, aí entram várias coisas que essas bactérias gostam de receber. E aí, onde entram esses mitos e verdades em relação ao funcionamento do intestino. Então, assim, quer dizer que nós temos que cuidar, então, desses seres que coabitam conosco, né? E como é que a gente cuida, então, no caso do intestino, como é que a gente cuida para ter ele funcionando de forma correta? Gi, assim, ó, a gente tem, como na vida humana, eu costumo brincar com os meus pacientes, que a gente tem as pessoas boas e as pessoas não tão boas assim, né? Com a história das bactérias, não é diferente. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins. O legal é que a gente pode escolher quem que a gente vai alimentar nesse processo. Porque as bactérias boas, elas gostam de comida boa, comida de verdade. Elas gostam de fibra, elas gostam de água, elas gostam de nutrientes. E as bactérias ruins, elas gostam de alimentação ruim, né? Digamos assim, gostam de alimentos mais inflamatórios, alimentos ricos em açúcares, em carboidratos refinados, em gorduras saturadas. Então, a gente pode escolher quem que vai se fortalecer dentro da gente, através da nossa alimentação. Ah, então, já vou avisar aqui, ó, que eu vou alimentar os bons, tá? Bom, mas então lá, você falou da fibra e da água, então quer dizer que isso é uma verdade. A gente tem que tomar bastante água, né? Nunca em exagero. E fibra também, é isso? É isso mesmo, Gi. E assim, a gente tem aquela história de que, ah, precisamos tomar dois litros de água por dia, né? A necessidade de água, ela é individual. Então, eu costumo pedir para os meus pacientes tomarem, em média, 35 ml de água por quilo de peso. Aí a gente já consegue até fazer essa conta em casa. Tá. Vou pedir para a produção fazer daqui a pouquinho a minha, que eu fui tentar pensar e já confundi tudo. E a fibra? Qual é a melhor quantidade, né, para funcionar direitinho o intestino? Onde encontrar? Fibra, fibra a gente precisa, em média, de 28 a 30 gramas de um consumo diário de fibras, né? Então, a gente encontra as fontes de fibra na nossa alimentação, elas estão nas frutas, nos vegetais, nas verduras. Então, assim, Gi, para simplificar, a gente comendo um bom pratão de salada no almoço, no jantar, mas é para comer salada, né? Não é para botar duas folhinhas de alface ali, você botou salada na alimentação. É um bom prato de salada. E em torno de três a quatro frutas aí, diariamente, a gente já consegue bater essa meta de consumo de fibras diárias. A mulher é diferente do homem, ela tem um pouco, é um pouco diferente nessa questão de ir ao banheiro, né? A prisão de ventre é mais comum na mulher, né? Mas eu queria que você falasse, para finalizar, porque passa muito rápido, o papo é muito bom, mas você vai voltar outras vezes, com certeza. O intestino, ele é um reloginho, ele funciona igual para todo mundo. Eu queria que você finalizasse com isso. Gi, assim, ó, de fato, nós somos guiados por hormônios, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, os homens são favorecidos nessa questão hormonal pelo processo natural deles. Eles têm alguns hormônios diferentes da gente, em maior quantidade, e aí favorece esse funcionamento intestinal. Mas sim, todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, temos um horário ideal de eliminação, que através do nosso ciclo circadiano, e aí são horários específicos para cada coisa que a gente tem no dia, mas o horário ótimo de eliminação para a gente seria ali por volta de sete, nove horas da manhã. Então, seria o horário que o nosso corpo está mais preparado para fazer esse processo de excreção mesmo. Tá bom. Ó, e que pena, tinha muito mais perguntas, mas eu acho que foi bem legal, gente. Foi um resuminho e uma puxada de orelha aí para quem está se alimentando mal. Muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre aqui ao ver mais na NDTV Record TV, tá bom? Beijo no coração. Obrigada, Gita, é mais. Valeu, demais, né, gente?